Beleza, né? Uma pessoa assim, tão leal, tá sempre de bom humor. É. E você sabe que a vida dela não foi fácil, Suzy. Você sabe que ela foi abandonada pelos pais e foi criada no orfanato quando era pequenininha. Aí ela casou com um homem que bebia, batia nela, depois ele morreu. E você sabe que essa mulher nunca fugiu da luta, nunca desistiu e continua aqui, firme e forte. Você não tem que ficar dessa maneira, Alice, como se o mundo fosse acabar. A senhora não pode estar achando essa situação normal, está? Mas é apenas uma criança que nasceu de uma namorada, de uma relação do tempo de estudante. Aconteceu, não foi de propósito. E agora ele tem que assumir, claro. O filho é dele. O que tem que assumir? Tem que assumir coisa nenhuma, isso sim. E não tem? Não. Dependendo de quem for, uma boa quantia de dinheiro resolve isso em três tempos. Ah, Alice, eu não acredito que você esteja dizendo uma barbaridade dessas. Não aconteceu? Não foi sem querer? Então, qual é o problema? Tanto filho bastado por aí, um a mais, um a menos, também não vai fazer diferença no mundo, não. Me desculpe, minha querida, mas o Léo não é de agir assim. Ele tem responsabilidade. Leva a sério a vida de uma criança. Se levasse tão a sério, não teria deixado a menina lá em Amsterdã e se mandado pra Inglaterra. Isso foi há cinco anos atrás, ele era um garoto. Hoje ele não faria isso. Vocês estão levando essa história aí muito a sério. Eu não posso imaginar o meu casamento com um sujeito que já tem um filho. Já pensou? Essa criança vai estar no meio de nós dois o tempo todo. E como é que vai ser quando eu tiver os meus filhos, Hortência? Cuida de todos juntos, como tantas mulheres fazem. Eu não tenho paciência pra cuidar do filho de outra mulher, não. Vou cuidar dos meus filhos e olhe lá, com uma boa babá do meu lado, 24 horas por dia. Alice, por favor, não seja desumana. Eu também já tive namorado, eu engravidei uma vez. Eu contei isso pro Léo, sim, ele sabe disso. E o que foi que eu fiz? Eu tirei, claro. Eu vou ter um filho sem querer, de um cara que eu nem gostava tanto assim. Eu era um companheiro de viagem. Essas coisas que a gente faz, quando a gente tá com um grupo, viajando, todo mundo fica com a cabeça lá em cima, nas nuvens. Eu tirei, claro. Deus me livre. Você não sabe o que está falando. Bom, eu... Conversamos depois, que senão vamos acabar brigando. Com licença.